Está à procura de jogos para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X, Nintendo, consoles, o aparelho, games no geral e com entrega rápida é na The Play Games. E gift cards para Playstation, Xbox e diversas outras plataformas é na Redos Coins e sua entrega é em até 5 minutos. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo para vocês. Galera, para o vídeo de hoje eu trago aqui umas informações interessantes sobre o novo Playstation 5 Slim. Exatamente, através da fonte do console a gente obteve informações a respeito do poder que ele vai trazer, que tem de ser melhor que o Fat. O Slim ser melhor que o Fat em questão de processador e ter um desempenho melhor em jogos. Exatamente, informações Inés, a gente vai comentar e falar o que isso muda também, até para quem está interessado em entrar na nova geração e está esperando principalmente esse novo PS5, que eu acho que muita gente está esperando, até porque ele vai pegar esse ano, está sabendo que o Slim está para vir, então está esperando. Como é que vai ser esse console? Enfim, antes de começar, como sempre, vamos chamar o dedo aqui embaixo no gostei, se ajuda demais o canal. É novo aqui, se inscreve hein galera, não esquece, ativa o sininho e coloca todos no YouTube e não manda isso de nós para vocês. São vezes aqui no canal todos os dias, lembrando que está rolando a maior promo de agosto, tá? Até o dia 25, os melhores games estão na promo, dos antigos aos novos, os melhores games, com certeza esse jogo seu interesse, está lá na categoria. E essa categoria com esses games para você acessar, está o primeiro link aqui embaixo na descrição. Abra a descrição, é o primeiro link que você vai acessar, tem Hogwarts Legacy, Negra of Ragnarok, Elder Ring, Resident Evil 4 e meio, os últimos jogos, as pré-vendas do Spider-Man 2 que vai sair, o Call of Duty Modern Warfare 3 que está em pré-venda também já está lá, tá? Para quem está interessado, e os demais jogos melhores estão lá todos na promo, tá? São uma categoria com várias páginas, tá? Inclusive no começo está de alto para o menor, tá? Tem console e acessório também. Inclusive a queridinha está lá, que é Playflix, que pelo custo de um game você vai por 6, 12 meses jogar disparado vários, você pode escolher entre antigo e os novos também. Os melhores games da atualidade tem para você escolher e os lançamentos últimos tem todos. E detalhe, os que lançam entram também, então é topíssimo. Está lá na categoria e o segundo link também na descrição, aqui embaixo, tem a usar para você ser encaminhado para tirar sua dúvida lá, caso haja interesse, tá bom? Enfim, galera, PS5 Slim, a Sony está ficando louca com esse novo modelo que vai desembarcar, provavelmente é agora em breve, né? E cara, saiu, segundo o vazamento, a fonte dele. Até a gente teve um vídeo agora recentemente, né? Que inclusive, vou até rodar ele aqui agora primeiro, que é esse que mostra o protóptico do console. O designer dele e tal, um rapaz que teve acesso à carcaça dele e até dividiu muitas opiniões sobre feiura, uns achando que é bacana, outros achando que é feio e tal. Ele é menor, diretamente a gente vê que o PS5 Slim tem de ser menor, então ele deu uma diminuída significativa no seu tamanho, na finura dele, com certeza ele é mais leve, né? Isso a gente usava como exemplo, para saber que o Slim seria bem menor, pelo fato da última atualização do PS5 FAT. Os últimos modelos do PS5 FAT agora, que temos, eles já estão com seus periféricos na metade da carcaça. A placa dele foi reduzida à metade. Então você está com um console que é um tabuco, mas é carcaça, é plástico. A metade dele está com os periféricos lá dentro. Então ali a gente já tinha noção que esse Slim, ele seria dali para menos. Vendo que a Sony melhorando a tecnologia desse Slim, tem de ser até dali para menor, né? Então da última atualização do PS5 FAT a gente já teve uma noção que esse Slim seria bem menor. Será bem menor e mais leve. E até informações que a gente tem, é sobre o processador dele, que já até foi falado. Que vai ser um processador com a litografia menor. Uma litografia melhor, no caso, né? É menor, melhor, né? Diretamente. Porque o FAT, ele era 7 nanômetros. E agora no Slim vai ser 5 nanômetros. E o que é essa diferenciação dos nanômetros diminuindo? A litografia sendo menor, melhor. O processador ele vai entregar mais e esquentar menos. Ele vai superaquecer menos. Ou seja, ele vai trabalhar frio, né? Desse PS5 Slim, ele vai trabalhar mais frio e entregar mais. É simplesmente isso. Isso foi descoberto através da fonte, né? Da fonte desse novo PS5 Slim. Que nela suponha as informações. Que é a fonte... A fonte ADPGR, né? Que essa fonte nova, ela... Pela fonte já dá pra notar os seus periféricos. Que é diretamente isso, né? A litografia menor do processador, ele trabalha no frio. E por trabalhar frio, basicamente aumenta o clock, né? E por aumentar o clock, ele trabalha melhor que o PS5 FAT. Então uma base que a gente tem aqui agora é que esse PS5 Slim, ele por ser menor, mais leve e tal, atualizado, ele ainda vai ter um processador ainda um pouco melhor que o FAT. Porque anteriormente, cara, esses modelos de PS, de Playstation, desde os primeiros, né? A gente sempre teve o FAT, aí vem depois o Slim. Muitas vezes não muda nada, mas... Mas sempre muda. Querendo ou não, muda pouca coisa. A gente pode lembrar a época do Play 3. Lembra do Play 3? O Play 3 lançou o FAT, que é um console literalmente bem problemático. E olha o quanto a Sony melhorou ele com o Slim, depois o Super Slim. Então isso foi o que aconteceu na época do Play 3. Onde foi melhorando o Sips, de um pro outro. E eles trabalhando melhores, né? Com a sua litografia mais gelado, entregava mais. A gente pega o FAT, o PS3 FAT, era um console pancada pra dar superaquecimento e tal. Esquentava demais, uma barulheira danada também. E o quanto melhorou pro Slim e Super Slim. A mesma vai acontecer com o PS5. Não é uma coisa assim tão significativa, mas que vai ter uma diferenciação. Pode parecer simples. Muitos podem pensar na questão do PS5. Mas não é. A litografia de 7nm, 7nm, pra 5, isso já dá uma diferenciação. Na hora de aumentar o clock, que a Sony consegue aumentar com essa questão, o chip mais tecnológico, menor, e com essa tecnologia, ele entrega mais desempenho no jogo. Entende? E por entregar mais desempenho, o jogo pode rodar até melhor. Até uns quadros melhores, né? O FPS melhor e tal. Sem falar que, claro, já temos o 4K do PS5 que vai se manter no Slim, né? O 4K. Eu falo assim, vai que esse Slim consegue manter alguns jogos. No 4K, qualidade com desempenho melhor também. Porque hoje, atualmente, o PS5, você escolhe qualidade, você perde desempenho. Você escolhe desempenho, você perde qualidade. Então, no Slim, com esses novos chips, novos, com mais tecnologia, pode ser que isso bate aqui, ó. Pá, pá, pá. Junto. Qualidade com desempenho. Isso é bom. Entende? Diretamente. Isso tudo descoberto pela fonte, né? Porque a fonte, ela sendo mais potente, é pra atender isso daí. Simplesmente. Até o clock, né? Porque o processador, ele trabalhando frio, ele entrega mais. Aí o clock aumenta. E na questão do clock aumentar, a fonte tem que aguentar. E a fonte sendo melhor que essa fonte parruda, aonde entende tudo isso que a gente tá querendo dizer aqui. Entendeu? Então, é necessária essa fonte pra esse processador de 5NM agora. Cara, bom demais, né? Então, esse PS5 Slim, teoricamente, ele tende a ser um pouquinho melhor. Que o FET, né? Diretamente aí, o que a gente temos atualmente. Ah, galera. Só lembrando que o último PS5 FET, a última atualização dele, e que eu falei que ele tá já menor, a placa dele, etc. Ele é 6NM. O Slim vai ser 5. O normal é 7, 6 na última atualização e 5 agora no Slim, né? Então, bacana demais, né? Isso aí. Vocês podem achar que não. Pode parecer simples, mas que talvez possa notar. Na versão final, né? Enquanto sair esse Slim. Muitos já falam, ah, mas é pouca coisa e tal. É pouca coisa que pode mudar em questão de trabalho de resposta nos jogos. Porque o bicho vai conseguir processar mais. Simplesmente isso. O Slim vai conseguir processar um pouco melhor com o FET, né? Não que o FET vai ser ruim, em questão disso, nada a ver, né? Mas o Slim provavelmente tem de ser melhor por conta disso daí, tá? Enfim, galera. O vídeo foi esse, trazendo essa informação aí inédita a respeito que foi descoberto através da fonte do Slim. O que vai ser em questão de processamento. Se vocês acharam, comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera. Falou e fui. Tchau, tchau, tchau.